Alô você, meu amigo aí de Araraquara, estado de São Paulo, que vai prestar concurso para guarda municipal. Estamos aí com uma aula feita só para vocês, aula de português, tipologia textual. Mas antes, deixa eu me apresentar. Somos aqui do Expresso Concurso. Meu nome é professor Magno Fernandes. Aqui está o nosso WhatsApp, para você entrar em contato, e o nosso e-mail, tá bom? ExpressoConcurso2019.com. E se você se interessar em adquirir um simuladão com 79 questões comentadas para guarda municipal, está saindo aí R$ 16,00, tá bom? E esse simulado está batendo todo edital, gente. Língua portuguesa, conhecimentos matemáticos, conhecimentos específicos, que tem noções de direitos administrativos, constitucional, noções de direito penal, legislação específica, legislação municipal, está fantástico. Preparamos esse simulado aí para você com muito carinho, com muita responsabilidade, tá? As questões são todas comentadas, tá bom? Vem explicando por que está errado, por que está certo. Matemática, português, a gente bateu na veia mesmo. É para você fazer esse simulado, testar o seu conhecimento e arrebentar na sua prova, tá? Você pode estar comprando esse material pelo PagSeguro, com cartão de crédito ou gerando boleto, ok? E o link vai estar na descrição do vídeo. Pode procurar lá que você vai achar. Também você pode estar adquirindo, fazendo transferência bancária para as contas do Santander ou Caixa Econômica. E a terceira opção é você fazendo um depósito no próprio banco ou nas casas lotéricas, ok? Então, está aí todo o contato, tá? Três formas de você fazer esse pagamento para você adquirir esse material. Vamos lá? Então, vamos iniciar aqui agora a nossa aula e hoje iremos falar de tipologia textual, correto? E eu vou trazer para você quatro elementos, os que mais caem em provas. Vamos conhecer ele. Texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo e texto injuntivo. Vamos começar pelo narrativo. Texto narrativo. Texto narrativo relata acontecimentos ou eventos, ou sequências de acontecimentos. Todos temos conhecimento desses relatos. Por exemplo, quando lemos romances ou contos, ou até a nível oral. Quando ouvimos contar lendas ou episódios que acontecem no dia a dia. Mas, professor, como é que eu vou detectar se o texto é narrativo, descritivo, injuntivo? Vamos lá. Não tem mistério. Vamos aprender através de mnemônico. Eu vou trazer uma palavra. Você vai anotar essa palavra no seu caderno. E você nunca mais vai esquecer as características de um texto narrativo. Então, anota aí. Palavra pente. Ok? Vamos começar por cada letra. Letra P. O que um texto narrativo tem que ter? Personagem. Correto? Letra E. O que um texto narrativo tem que ter? Enredo. E o que é um enredo? É a história. É a própria trama. Letra N. Narrador. Aqui tem um segredo. Se o narrador estiver na primeira pessoa, quer dizer que ele faz parte da história. Ele está dentro do circuito. Mas agora, se o narrador estiver na terceira pessoa, quer dizer que ele conta a história de longe, só observando. Resumindo. Eu estou aqui. Eu observo a história ali e conto para você aqui. Eu estou de longe, vendo tudo. Correto? Letra T. Temos o tempo. O que é o tempo? É a duração ou o período do dia. Quanto tempo durou a história? Cinco anos. Durou doze horas. Durou um dia. E também temos espaço. Espaço é o quê? É onde ocorrem as ações. Então, se o seu texto tiver essas cinco características, quer dizer que é um texto narrativo. Não tem como esquecer. Grava essa palavra. Paint. Personagem. Enredo. Narrador. Tempo. Espaço. Ok? Show de bola, né? Vamos para o próximo? Texto descritivo. Texto descritivo é o seguinte. Vou falar com as minhas palavras. Ele descreve todo o ambiente. Ele descreve passo a passo. Por exemplo, eu estou aqui nessa sala gravando. Então, ali atrás eu tenho uma árvore de Natal. Eu tenho aqui uma televisão. Eu tenho uma cadeira. Ele conta tudo detalhadamente. Mas tem um segredo. No texto descritivo. Ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado de outro estilo textual. Então, ele pode ser descritivo junto com o narrativo. Descritivo junto com o dissertativo. E assim vai. Vamos para o próximo? Texto dissertativo. Isso aqui é bacana e é um dos mais que caem em concurso. Porque ele se divide em dois. Ele se divide em expositivo e argumentativo. O expositivo. Simplesmente ele expõe fato ou acontecimento. Exemplo, uma reportagem. Correto? O argumentativo. Ele também expõe fato ou acontecimento. Mas, além disso, você expõe seu ponto de vista. Você dá a sua opinião. Você dá o seu pteco. A verdade é essa. Então, dissertativo é dividido em dois. Expositivo e argumentativo. Vamos para o próximo? Texto injuntivo. Isso aqui é bacana demais e muito simples. Muito fácil. Ele simplesmente é um texto que expressa uma ordem. E os seus verbos, todos vêm no imperativo. Dando ordem. Vou te dar exemplos. Receita de bolo. Pegue meio quilo de farinha de trigo e misture com duas xícaras de leite. Então, é só dando ordem. Pegue, misture. E também temos outro exemplo. Manual de instalação. Pegue o cabo e gire em torno do... Assim vai. Correto? E aqui tem uma fotozinha de um bolo. Para adoçar a sua vida. Para abrir o teu apetite. E aqui nós encerramos a nossa aula. Eu espero que você tenha entendido. Quais são os tipos de textos. E aqui tem uma frase de motivação para a tua vida. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Não é do dia para a noite que você vence. A vitória vem através de batalhas. Você vencendo uma batalha. Cada dia você consegue vencer a guerra. E também tem uma história do leão e do elefante. Entre a batalha entre o leão e o elefante. Perguntar para o leão. Como é que você não tem medo do elefante? O elefante é tão grande. É três vezes maior que você. E o leão simplesmente responde assim. É que eu enxergo o elefante não como um gigante. Eu simplesmente enxergo a minha comida. O meu lanche. Então você tem que olhar para o concurso com a sua oportunidade de mudar de vida. Sabe por quê? Porque é estudando que a vida melhora. Através dos estudos. Tá? Então fique com Deus. Uma boa sorte. Bom trabalho. Manda um recadinho para o pessoal aí de despedida, professora. Estuda que a vida muda. Ah, esse é o bordão dela. Estuda que a vida muda. Valeu, um abraço.